1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, Gente Carioca A gente tá com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Pra você assistir o nosso programa, Gente Carioca Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente Gravando de um teatro, Teatro Miguel Falabella Terminando um grande espetáculo em função, em prol do Retiro dos Artistas Vocês vão ver muitas cenas em breve Mas por falar em teatro, em cinema, em TV, ela é uma mestra nisso Raíssa de Castro, a quem eu aplaudo Essa mulher é uma grande cineasta, teatróloga, professora de teatro E claro, Gente Carioca invadindo aqui Sabe aquela pequenininha que bota fogo, dá combustão? Ela bota fogo nos lugares? Pois é, é uma pequena notável, ela dirige, ela atua, ela faz workshop A gente vai conversar com ela exatamente sobre isso Tudo bem, Raíssa? Oi, Cida, tudo bem? E aí, galera, Gente Carioca É um prazer estar aqui de novo com vocês Me conta, o que está acontecendo hoje que você está no forno para sair? Para 2024, além da série Sala 66, que vai para a Amazon Vamos falar um pouquinho da Sala 66? Vamos Que é maravilhoso A Sala 66 conta a história da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro e do mundo As escolas que as crianças sofrem bullying E não tem um apoio psicológico nem da família, nem da escola E a criança faz o que? Entra na escola e mata todo mundo É, mas é uma alusão É, é uma alusão Aquele problema de realengo, né? Sim, sim, é inspirado Aquela escola, é inspirado naquela escola que entra um aluno e mata o professor Mata um monte de... Na realidade é mais um alerta, né? Porque os sinais, eles estão aí Só que as pessoas fazem vista grossa pela correria, pelo dia a dia O pai e a mãe, eles têm que perceber Porque esse sinal também é dado em casa Quando a criança está muito fechada, muito calada Ela já está se reprimindo, sofrendo muito Então quando a família chega junto Que a família consegue conversar, tirar da criança isso E o acolhimento, tem que ter empatia, tem que ter o acolhimento Ah, mas também tem outro filme que toda história tem dois lados É que é o Rocinha, que está em edição Que se Deus quiser em 2024 sai Vai para o Festival de Cannes Ui, eu vou estar lá, chequerre no tapete No red carpet, andando Aliás, falando em andando Eu queria lembrar vocês, olha aqui Lindo, sapato lindo Olha, que espetáculo É um merchan, tá? Lindíssimo, gente Mas acabou, não tem mais, tá? Aqui está bem gostoso e bem agradável O bazar é uma delícia Eu recomendo, só tem roupa legal Tem coisas de marca Tem, tem Seminovas, enfim Mulher que é mulher, homem que é homem Que é inteligente Mulher que é inteligente Vem aqui E garimpa É verdade E a mulherada hoje em dia está empoderada A mulherada está correndo atrás E eu venho com um musical Eu tive lá Bamba, né? Que foi Supervisão Geral do Miguel Falabella Que a gente foi para o XP Depois a gente foi para São Paulo Agora eu venho com mulheres Sexo frágil, será? Será? Será que a gente é mesmo? Então a gente vem abordando a gravidez O aborto O aborto A terceira idade Quando a menopausa chega Uau Que vai chegar para todas E aí eu tenho pessoas de 60 anos De 14 anos De 20, 30 e poucos anos nesse musical A gente começou a ensaiar na Sala Baden E aí tem aula de canto Tem aula de dança E vai ter a interpretação Nós vamos ficar seis meses ensaiando Depois viajar ao Brasil todo com o espetáculo Agora imagina o Forninho, Cida Serginho Cabeção Eterno de Uma Nação Eu comecei a ensaiar Trisal Que é uma nova forma de amar É, um amor São três É a história de um casal Que já está na rotina Não aguenta mais E a mulher está louca E esse homem não chega junto E ela fala Vou trazer um Trisal E aí procura Um cara leva para dentro de casa Só que esse cara é um 7-1 É comédia, né? Adoro É comédia E aí é bem legal Mas hoje não está comédia não Ou você levar uma pessoa um 7-1 para dentro de casa Não, a peça toda é na pegada de comédia Porque a gente fala que toalha molhada não rola Né? Banheiro molhado não rola Tampa embaixo não rola Então a gente vai mostrando o que vai minando Os detalhes Porque eu acho que tem que ter uma conversa Tem que chegar junto e conversar Porque eu acho que o amor de verdade ele não acaba O que vai desgastando é não ter essa conversa Não ter esse momento Que tem que ter o casal, né? Que é aquele fresco do namoro Eu já casei duas vezes Já me separei duas vezes E não quero mais casar Olha, não fala dessa água no beberê Porque acaba bebendo a fonte inteira Não, e assim, Cida O que que acontece? E eu também vou começar Eu dou aula, né? Pro Brasil todo Online De teatro e cinema E agora eu tô fazendo um curta Abuso agora em janeiro Com o final de curso Com atores que eles são profissionais Tem DRT São tudo com experiência Mas fazem o meu curso E aí também vem As Esquecidas do Agret Na pegada de O Alto da Compadecida Que a gente vai gravar em Magé Que é Eu acho que você assistiu As Esquecidas É uma peça de teatro minha Que eu tô adaptando Pro cinema Que é a história de três irmãs encalhadas Que são de volta de Santo Antônio Ah tá, eu vi E aí a gente vai começar a gravar em Magé Esse curta Pra jogar pra festival Projetar os atores, né? E é muito trabalho É muita coisa Se eu der mole Eu tô escrevendo todo dia Quero produzir todo dia Quero atuar todo dia E não dá, né? Não Você tem que parar, ó Dá um alto Mas olha, o seu brechó Falando do brechó Vou fazer a minha judaia Que eu vou ajudar a amiga, né? É uma gracinha, gente Que pena que a Cida Eu já tenho um corpito E eu já tenho um corpito Não, não Calma Calma que vai ter tudo Pra todos os gostos É verdade Mas todo dia chega roupa aqui Todo dia Eu recomendo, gente Então não fica Não fica chateada Porque vai ter roupa Pro teu tamanho E já já Não, eu nem dei uma olhadinha Direitinho Não, eu vou passar Porque ela já chegou Direto pra gravar Mulher que é mulher Que se preza Entra numa loja E dá uma olhada em tudo Fuxica Fuxica Eu adoro Eu adoro garimpar Em qualquer lugar Você é do tipo Que às vezes Você não sai arrumada? Sou Que você tá aquela hippie? Não Eu sou mais rimpona Às vezes eu vou até de Eu sou do tipo Que durma até Se puder De cabelo feito e pintada Gente, eu sou uma mulher Que não ando de maquiagem Eu vou de pijama Pro supermercado Ah, bom Isso eu já fui buscar Meu sobrinho de carro De pijama E com aquele negócio Do pé Ela pantufa E eu encontrei com a mulher Assim, a mulher falou Você tava dormindo? Eu falei Não, é meu hábito De sair assim Porque também a gente tem Um momento de Por favor, deixa eu ficar relaxada É, mas as pessoas Cobram muito da gente É, é muita cobrança Eu me encontro A Raíssa é uma diretora De si mesma Raíssa é uma atriz Raíssa é uma produtora Raíssa é uma roteirista Você não pode andar Você falou, eu posso andar Como eu quero Não é, quem paga As suas contas não é você Exato E literalmente Olha, uma vez eu vi um negócio Que eu É, foi até a Glória Maria Que falou Eu faço o que eu quiser Da minha vida Ninguém tem nada a ver com isso Se eu quiser namorar Mais novo, eu namoro Se eu quiser namorar Mais velho, eu namoro Se eu quiser namorar Mulher, eu namoro Enfim O que eu quiser fazer Eu faço E eu sou igualzinha a ela Não, e uma coisa Glória Ela falou também isso Glória Maria Eu faço tudo o que eu quero Porque na hora de deitar no caixão Quem vai deitar sou eu Exatamente E a vida Ela é tão curta A gente só tem uma Então é bom que a gente Viva a nossa vida Deixa a nossa vida rolar E deixa Deixa cada um viver a sua Cada um tem uma Com certeza É, viver intensamente Sabe o que eu descobri, Cida? Que eu tenho facilidade Em tirar as pessoas da minha vida Por quê? Antes eu era muito amiga Eu sofria muito Quando eu perdi uma amizade Eu chorava Agora não Agora, ah, não tenho mais paciência E nem tempo Eu também não Meu tempo é dinheiro Eu também Eu quero é trabalhar Produzir Projetar todo mundo Me projetar Ganhar meu dinheiro E é isso Ser independente Empoderada E empoderar outras mulheres Com certeza Porque a mulher tem que empoderar outras mulheres A gente não pode olhar Para uma mulher com rivalidade A gente tem que achar Uma mulher linda é linda E está tudo bem Mas a inteligência É a Da mulher Quando ela é uma mulher inteligente Ela consegue Ver na outra mulher Não É uma competidora Mas uma aliada Exatamente É assim que eu busco Todas as mulheres Porque Ah, Raíssa Eu te aprecio Tiro meu chapéu pra você Porque é muito difícil Fazer produção aqui no Brasil É muito difícil Atuar Dirigir Eu sei porque eu estou À frente de um espetáculo Que eu vou estrear em 2024 E é muito difícil E você Ser empresária Atuar Enfim Eu não sei como é que as pessoas conseguem Mas que conseguem Conseguem É muita luta Porque na realidade O que que acontece Eu tenho faculdade na Unirio Tenho faculdade de cinema E quando você sabe fazer Você não quer fazer errado Não Eu acho assim Eu não me permito mais ser aladora Não Eu não permito Eu estou com 43 anos Eu não me permito Por que? Já foi Já passou Não dê nem mais tempo Para experimentar Então eu sou abusada Eu vou lá É cinema Então eu quero a melhor câmera É áudio Eu quero o melhor áudio Sim Sabe? E vou me tua cara Eu entrei no Rocinha Sem um real Para fazer um filme Eu sei Eu soube disso Um longa metragem Olha só a ousadia Uma pegada que uma mulher Nunca fez no Brasil Pelo menos Eu não sei lá fora Não, não Não fez Então eu meti a cara E fiz Passei todas as pressões Fui cobrada por ser mulher Fui porque o diretor Tem que ser homem Ou mais velho A gente imagina Não pode ser loura Não pode ser loura Você não mora na comunidade Por que você está fazendo Um filme na comunidade É igual o presídio feminino A minha série De presídio É o primeiro presídio feminino De série no Brasil Quando eu comecei a gravar As meninas tudo negras Elas chegaram para mim Uma chegou e falou Por que você está contando Uma história que não é sua Que você não é preta Você não mora em comunidade Eu falei Porque Então quem é Quem é vocês Não contam por quê Deixa eu contar Eu falei Eu vou contar Porque eu quero mostrar O quanto vocês são importantes O quanto tem muita mulher Injustiçada na cadeia Porque não tem grana Por causa de A gente tem gente Que é advogado Que apanhou do marido Porque matou E o marido faz de bucha Ela vai visitar o cara Porque se ela não for Ela pode morrer E aí ela vai lá E aí ele obriga Ela levar alguma coisa E na hora da revista Ela é pega e é presa E vou te dizer mais A mulher que está ali No presídio Muitas delas Que são humildes Não tem uma saidinha Porque o filhinho pequeno Está dentro de casa não O filho dela está na comunidade Andando e imersendo De qualquer coisa Para a transmissão futura Traficante Mas o Chico não O Chico sai Porque o meu filho De 12 anos Não pode Não pode ficar sem mim Não pode ficar sem mim E a filha da mulher preta Que mora na comunidade Pode? Não, não pode É por isso que eu dou voz É por isso que uma loura Feita a raíça Que dizem que os melhores perfumes Estão nos menores Olha bem para mim Menores frascos E os piores venenos Eles estão também nos piores Nos menores frascos Então não mexa com ela Não mexa O que acontece? Eu quero dar voz para essas mulheres Elas perdem as crianças com 6 meses Eles saem Eu até entendo Porque quem está preso É a mãe Não é a criança Só que se ela não tiver família Essa criança vai para a adoção Ela nunca mais vai ver Exatamente E é cruel A gente conta essa história E essa criança fica na rua Exatamente E a criança fica a mercê Então é assim E dentro da cadeia feminina Não existe facção E outra Elas não tem visita Você vai lá no presídio masculino Faz a volta No teu feminino Não tem Elas não recebem visitas Porque a família Não aceita que elas são bandidas Tem mãe que tem 3 filhos presos Dois homens e uma mulher Ela visita os homens Mas não visita a mulher É verdade Então a gente fez laboratório A gente entrou dentro do presídio A gente conversou com as detentas E eu tenho detentas Na minha série Tenho que agora Elas se libertaram Estão tendo uma nova chance Porque eu sempre falo Eu até falei com o secretário Na época Quando eu pedi o presídio Não adianta colocar Nem mulher nem homem Dentro de um bangu Com um muro gigante E não dá para eles O que fazer lá dentro Não dá Não adianta Tem que fazer eles Vai ser pedreiro A mulher vai costurar Vai fazer qualquer coisa E o próprio diretor do presídio Dá uma carta de recomendação Para quando ela vir na rua Bater aqui no teu brechó E falar assim Eu quero trabalhar Mas olha Eu puxei cadeia Aí tu vai falar Pô não vou deixar uma pessoa Aqui dentro É automático isso Mas quando você tem Uma carta de recomendação Do diretor do presídio Boa conduta Uma pessoa de caráter Que merece uma segunda chance Porque todo mundo Merece uma segunda chance Mas essa chance Só vem se o próprio Estado Ajudar O próprio sistema Lá dentro Curar essa ferida Porque se não tem essa cura A mulher vai bater aqui Você vai dizer não E ela vai voltar para o tráfico É Porque é uma gira É refém Então meus trabalhos são sociais Eu mexo na ferida do sistema Não é porque eu quero enfrentar Um governador e um prefeito É que eu quero que eles olhem A visão que o público quer mostrar O que uma roteirista como eu Independente Que ralo para caramba Que sou mulher Que sinto na pele Tudo que uma mulher passa assim E eu fui casada com um homem preto Então eu também sei Como é que um homem preto se sente Sabe Quando eu procuro atores Eu não procuro Preciso de um ator negro Preciso de uma atriz negra Não Eu preciso de atores Eu não busco cor Eu busco talento E aí eu empodero Meninas da comunidade Da Baixada Fluminense Tem famosos comigo E eu faço uma salada de frutos E dá tudo certo Bem Raíssa Nosso tempo já está É muito assunto Se eu pudesse Eu ficava até amanhã aqui conversando Porque é um assunto Que é muito gostoso É muito, muito Assim É importante que o público escute O que você está dizendo É exatamente o que você falou É a visão 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 É igual assim Toda história tem dos lados Mas tem todos lados de verdade Cida Mas sempre Eu sempre digo que tem três lados Quem conta Quem escuta E o que realmente aconteceu Verdade É verdade Bom, vou te agradecer A sua presença Muito, muito, muito Obrigado E um grande beijo Para você E só posso me despedir Falando Claro, claro Empresários do Brasil Do Rio de Janeiro Vocês precisam apoiar a cultura A cultura A cultura pede socorro Porque o Brasil não tem esse apoio Esse apoio vem para a minoria E essa minoria já tem um nome tão forte Que ela não precisa tanto do teu apoio Então, apoie porque um país sem cultura Sem educação Não tem futuro E não tem história Porque a gente é gente carioca Senhoras e senhores Ronaldo Gomlebski Falar com o Ronaldo Gomlebski É falar com o jornalismo O homem up to date Atualíssimo Sabe tudo da situação política internacional E do nosso Brasil também Por que não? Ronaldo Gomlebski É o homem que me lançou No jornalismo No programa Comunidade na TV Eu quero agradecê-lo em público Começar essa matéria Essa reportagem E dizer a você Que você muito me ensinou Desde aquela época Passei pelo carnaval Passei por várias emissoras E continuando aqui há 11 anos Graças a você Eu tenho esse dom de falar Me ajuda no teatro Que estou sempre em cartaz Então eu não deixei o teatro Porque eu acho muito bom Um ajuda o outro A eloquência de lá A eloquência daqui A gente joga para cá Joga para lá Lá eu posso usar emoção Aqui também eu uso emoção Conversar com o Ronaldo É emoção É pura emoção Ronaldo é um prazer Conversar com você mesmo Quando eles me falaram Que a sua presença Estou aqui Eu fiquei muito contente Porque a gente traz Muitos artistas Cantores Abre o espaço para isso É um programa noturno Mas o que você fala É muito interessante Você viaja muito Você traz Todas essas comunidades judaicas Que a gente não conhecia Que existia Você vai em um lugar Difícil de acesso Um lugar que Normalmente um turista não vai E você vai lá E descobre Como é que você garimpa Como é que você garimpa Essa comunidade De pessoas que a gente Que a gente não sabia Que eram judeus Que falavam hebraico Como é que se consegue Escolher esse tipo De pessoas Humanas Judeus Igual a nós Como é que você vê Tudo isso Fernando Em primeiro lugar Muito obrigado Pelas palavras Que você me dirigiu Você não foi lançado Por mim coisa nenhuma Eu apenas abri espaço Para você colocar O teu potencial E na época Eu estava lá Trabalhando como presidente Da Federação Israelita E você foi Um dos nossos apresentadores Com maior qualidade Sobre viagens Para documentar O judaísmo Do século XXI No mundo inteiro O que eu posso te dizer É que todas as comunidades judaicas São absolutamente parecidas Não tem muita diferença Só que em países Da Europa Principalmente da Europa Oriental Que foi Num primeiro momento Conquistada pelos Soviéticos Se transformaram Na União Soviética E posteriormente O nazismo Chegou lá E novamente Os soviéticos Tomaram Vários Países Dos nazistas Hungria República Tcheca Todos aqueles países Da cortina de ferro Os nazistas Ocuparam E depois A Rússia Conseguiu colocá-los Para fora E o que é diferente É que esses são países Em que as comunidades judaicas Foram massacradas Elas se encerraram Não existiram Depois da Segunda Guerra Mundial O nazismo Decepou A cabeça De diversas comunidades judaicas E esse assunto É muito interessante Porque nesse momento Os sobreviventes Do holocausto Estão no final De carreira Já estão jogando Na prorrogação São pessoas com 80 90 95 100 anos Que já não vão existir mais Daqui a 5 ou 10 anos E a gente tem tudo isso Documentado Eu pulo para a situação atual Nós estamos com Israel Com problemas seríssimos A comunidade judaica mundial Está em alerta Nós estamos com um grave problema Lá E parece que não tem final Existe um final Para essa guerra de Israel O Hamas O que vai acontecer no futuro Nós ainda vamos estar aqui Meu querido amigo Essa é a pergunta De um milhão de dólares Quem souber essa resposta Vai receber um milhão de dólares Na conta Eu tenho uma ideia Que é a minha ideia Israel tem um problema grave Que é A fronteira com Gaza E lá está o Hamas Financiado Juntamente com o ISIS Pelo Estado Do Irã Pelos Hayatollahs iranianos Israel tem um problema Acabando com a história do Hamas Que a gente não sabe Quanto tempo vai demorar Israel tem um problema Do Hezbollah No norte No Líbano Que também é financiado Pelo Irã Pelo Catar E Israel tem um problema Do Irã Tem um problema Do Iêmen no sul E o problema Do Irã No norte Então O que acontece É que Israel está passando Por dificuldades seríssimas E nós aqui temos que ajudar Naquilo que for possível Falar Mostrar Mostrar as pessoas Determinar Como a verdade De Israel É pouco ouvida E as mentiras Do Hamas Que inclusive Entraram pela cabeça Oca Do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva Que anda falando Uma série de bobagens Por aí Então A gente tem que tomar cuidado Porque a coisa vai se alastrar Para cá também Você sabe que essa guerra E o nosso Espectador também Deve imaginar Ela não é uma guerra Por território Porque Israel Não tem nenhuma dificuldade De devolver territórios Que foram tomados Em outras guerras Essa guerra É uma guerra Religiosa E os muçulmanos Que são radicais Eles não aceitam Outra religião Então A ordem Na cabeça deles É matar Ou morrer Eles não tem Nenhum amor Nenhum privilégio Em estar vivos Eles querem Se matar E matar os outros também Israel está no meio Dessa confusão Os países Distantes De Israel De Palestina Eles torcem Para que lado Vem aquela tendência A vitimizar um Vitimizar o outro Como é que você vê isso Meu querido amigo Os Estados Unidos Por exemplo Torce para que lado Ajuda que lado A gente não pode saber Para quem as pessoas torcem Agora os Estados Unidos Como nação Organizada Como um país Ele defende Israel Você sabe disso Israel hoje tem Na sua costa Diversos navios De guerra americanos Que estão lá prontos Para qualquer eventual Problema com o Irã Então Do outro ponto de vista Quando você olha Para uma Para os países Da Europa Ocidental Onde as populações São absolutamente Cristianizadas Lá existe Um antissemitismo enorme Então Pouca gente Fica a favor de Israel Você vê As mulheres Que foram sequestradas Pelos terroristas Do Hamas Elas foram Estupradas Até a morte Os movimentos feministas Do mundo inteiro Dão de ombros Nem olham Não querem nem saber Você já tinha ouvido Falar em bebês Decapitados Na tua vida Aconteceu agora O Hamas entrou Dentro de Israel Com terror E sequestrou bebês E decapitou Essas crianças Tirou o bebê De dentro Da barriga da mãe Colocou no forno Para assar Você já viu Alguma coisa parecida Com essa Nem os nazistas Fizeram isso Então A coisa não é brincadeira Israel está tratando De resolver a vida Agora o que é muito Interessante também É que precisa se descobrir Como é que esses caras Chegaram ali Entraram no país Por uma porta Que não existia Eles arrombaram Uma fronteira E como é que Um serviço De segurança Um serviço De inteligência Você não consegue Detectar esse tipo De problema É difícil de entender Falam muito Dos túneis Que eles se escondem Nos túneis Então isso é outra coisa O túnel é lá Na Aringasa Quando eles vêm Para dentro de Israel Através da fronteira Quando eles arrebentam A fronteira Que é uma Uma linha Vamos dizer assim Eletrônica Com grades Com Com Arame farpado Esses negócios Todos Como é que esses caras Entraram por ali Ninguém viu Não tem soldado Para defender Não tem sistema Eletrônico Não tem coisa nenhuma Esse é que é o Grande problema Dessa questão E quando essa guerra Acabar Muita gente Vai ter problemas Na justiça Inclusive Primeiro ministro E vai por aí Ministros Incompetentes Gente que deixou A coisa acontecer Nós estamos no Brasil Agora balanceado Balançando Está balançando Para cá Balançando para lá Não tem resposta Para muitas Perguntas que a gente faz Na sua opinião Como é que você está vendo Nosso Brasil agora Com esse novo presidente Que já não é mais tão novo Já veio a segunda vez O que ele está fazendo Pela gente É do nosso lado É do povo É do lado de lá Do lado de cá Do centrão Que lado você vê É do nosso presidente Olha só Do meu lado ele não é Nem eu sou do lado dele Ele está abraçado Com comunistas Com gente de esquerda Que não respeita o judaísmo Não respeita Israel E independente disso Quer fingir Que não está vendo O que está acontecendo no mundo O mundo não agrada Não se agrada mais Dessa esquerda Que é incompetente Não consegue realizar coisa nenhuma Então nós estamos vivendo Um momento terrível Inclusive aqui no Rio de Janeiro Com uma violência urbana Como nunca houve E isso aí é o exemplo Que vem de cima Um sujeito que pode ter sido Descondenado Mas ele foi condenado Em três instâncias Ele foi condenado Por corrupção Por todos os crimes Que foram cometidos E agora está aí Na presidência da república Passeando com a esposa E gastando o seu dinheiro O dinheiro do Daniel Chinitz E o meu dinheiro Você falou do Rio de Janeiro Agora Atualmente Realmente Nós estamos passando Uma situação dificílima E está havendo Um exército Que não é oficial Começou Tipo um exército Que estão tentando Combater Essa corja Que está aparecendo aí Como é que você vê Essa organização Fora da lei Eles são chamados De fora da lei Dentro da lei Sabe quem são? Os vagabundos Que estão roubando as pessoas Dando porrada Dando as pessoas Matando as pessoas Esses que estão dentro da lei Porque eles são presos E são soltos Meia hora depois Não sei se é idade Não é só pela idade não É pela legislação brasileira Que está uma porcaria Essa que é a grande verdade E qual será o futuro Do Amazonas? Ah, eu não sei Outra pergunta De um milhão de dólares Qual será o futuro? Sei lá Tem a menor ideia Sempre em Copacabana? Não, não é sempre em Copacabana não É no Rio de Janeiro inteiro Mas está pior aqui Em Copacabana você está vendo Está sendo filmado Entendeu? Esse é que é o problema Mas você sai da minha casa Você mora em Copacabana Então Se você morasse no Meia Você teria o mesmo problema Ou em Madureira Ou lá na Contintina Brasileira É tudo igual Na minha porta Já tem gente me apelando ali De manhã, cara Abrir a porta A porta Era uma rua calma Isso não existe mais As ruas da tua juventude Não existem mais Acabou O que você diria Para o nosso telespectador Que são muitos Já é horário de meia-noite Horário que começa o programa Para ter um sono tranquilo O que você diria Como um homem jornalista Você é um entusiasmo Tomar roipinol Para ter sono tranquilo Viu, meu lindão? Mete para dentro e dorme É o único jeito Se ficar pensando No que está acontecendo No Rio de Janeiro e no Brasil Não dorme Você não vai dormir Bom, eu tenho que agradecer Sua presença Você quer A sua revista Continua com sucesso Como é que A menorar Como é que continua A sua revista Continua saindo Como há 64 anos Todo mês Pode divulgá-la Pode Ela é muito bem paginada Eu recebo Muito obrigado Ainda até hoje É uma alegria Eu acho muito bem paginada Bem escrita, claro Os assuntos do momento Ela é quinzenal ou é mensal? É mensal Ela é mensal E quem quiser Você tem que ter como dar um contato Não, não se preocupe com isso Melhorar em conta Em conta Depois de 64 anos Quem não achar É porque não quer Os dois lados Vem, sabe onde está Quer fazer alguma divulgação De algum trabalho novo Não, quero deixar um grande abraço Para você Para o Daniel Chinitz Para a esposa dele Para o programa Gente Carioca Que eu adoro E dizer a você Que é um prazer Ser entrevistado por você Ainda que eu não saiba Responder direitinho Mas você vai Vai me convencer A estudar Vai me perdoar Exatamente Bora, e esse óculos moderno Por quê? New face? Eu tenho muito tempo esse óculos Eu tenho uns seis anos Mas é moderna Porque você está dormindo ultimamente Você não tem olhado para mim Mas vamos em frente Obrigado pela sua presença Um beijo para você Eu te adoro Você sabe disso Ronaldo Gomlewski Uma personalidade carioca Mundial Eterna Ronaldo Gomlewski É uma assinatura Eu sempre falo Fernando Hesch Junto com o Ronaldo Gomlewski Me ensinou tudo Tudo do banho do melhor Obrigado Não troque de canal Daqui a pouco a gente volta Estamos na semana Do tradicional Hanukkah O que é Hanukkah? Você é telespectador Sabe? Assista agora No Gente Carioca Shalom Bem-vindos de volta A minha casa Aqui em Jerusalém Para quem não me conhece Eu sou a Lini Uma brasileira Que mora em Israel E hoje a gente vai falar Da festa de Hanukkah Festa das luzes Sobre a história As tradições E as práticas Então se vocês estão preparados Vamos começar Vamos começar Pela origem dessa festa E para isso A gente tem que voltar Ao ano 167 Quando Israel Era dominada Pelos gregos E eles proíbem Certas práticas judaicas Entre elas A circuncisão Guardar o Shabbat O sábado judaico E eles pegam O templo de Jerusalém O local mais sagrado Do judaísmo E transformam ele Em um templo pagão Então os judeus Vão declarar Guerra aos gregos Guerra ao maior O maior império E o maior exército Da época E contra Todas as probabilidades O grupo de judeus Sem nenhum treinamento militar Sem um exército Organizado Vão vencer os gregos E vai ser uma vitória Milagrosa Onde os judeus Conquistam de volta A sua liberdade E o templo de Jerusalém E os judeus Agora vão Repurificar o templo de Jerusalém E querem Reinaugurar ele A palavra Hanukkah em hebraico Quer dizer Inauguração Mas para o templo funcionar Amenorar O candelabro De sete braços Tem que estar aceso E se usava Azeite de oliva Puro Especial Do templo de Jerusalém E eles começam A procurar o azeite Para acender o candelabro Para reabrir o templo E encontram Só um potinho De azeite Suficiente Para um dia O problema Que demora Oito dias Para produzir novo azeite Mas eles decidem Da mesma maneira Usar esse azeite E acender E no dia seguinte Quando eles voltam O candelabro Continua aceso E ele continua aceso E continua aceso O azeite Que era para durar Um dia Dura oito dias E assim o templo De Jerusalém Vai ser reinaugurado E essa é a origem Da festa de Hanukkah Nessa festa A gente comemora O milagre do azeite E também A vitória de Israel E a liberdade de Israel Que vai começar Então E por isso A gente comemora Acendendo a Hanukkah E agora Vou mostrar ela Para vocês E mostrar como a gente faz Então pessoal Aqui está a nossa Hanukkah E ela é diferente Da Menorah A Menorah É o candelabro De sete braços Que ele ficava Dentro do templo De Jerusalém E a gente hoje em dia Não usa ela Se a gente tem Ela é uma recordação Ao templo Mas a gente não realmente Acende o Menorah Hoje em dia O que a gente sim acende É a Hanukkah Que é um candelabro De oito Ou nove braços Vocês podem ver Que aqui o nono solta Porque o milagre do azeite É que o azeite Que deveria durar um dia Dura oito dias E por isso Os oito braços E essa vela aqui A gente usa ela Para acender as outras Isso quer dizer Que a gente vai No primeiro dia Acender ela E mais uma No segundo dia Ela e mais duas E assim por diante Até completar As oito noites A gente sempre acende Pessoal de noite Quer dizer Depois do pôr do sol A gente acende E a gente acende Próximo à janela Para que as pessoas Da rua Também possam Se iluminar Com a luz Que a gente está criando Então a gente está Criando luz Para a nossa casa Mas também Para as pessoas Na rua E a gente tem Orações especiais Que a gente faz Para a Hanukkah Eu vou colocá-las Aqui embaixo Também na descrição Do vídeo Para quem quiser Depois ler elas Por completo Além das velas E da Hanukkah Eu trouxe mais Algumas coisas Para mostrar Opa Para mostrar Para vocês hoje Aqui é uma coleção De peõezinhos Isso aqui em hebraico Se chama Sevivon Em inglês Se chama Dreider Que é um peãozinho Com quatro iniciais Escritas O que isso tem a ver Com a história No período grego E também Em outros períodos Da história Do povo de Israel Era proibido Ensinar Judaísmo E Torá Para as crianças Então se ensinava De uma maneira Escondida Entre elas Com brinquedos Porque se alguém Passasse E visse As crianças Brincando com isso Não ia achar Que elas estavam Perdendo o judaísmo E sim Que elas estavam Brincando E as quatro iniciais Aqui formam A frase Um grande milagre Aconteceu Aqui Se referindo Claro Ao milagre De Hanukkah Do azeite E não só isso Quando as crianças Estão brincando Fora de Israel A frase É um pouquinho Diferente Que é Um grande milagre Aconteceu Lá Se referindo a Israel Então o peão É diferente Se é em Israel Ou fora E outra coisa Que eu trouxe Para vocês também São as moedas De chocolate Hoje em dia É muito comum Quando se brinca Com o peão Se fazem Uma espécie De brincadeira Com moedas De chocolate Se vocês querem Que eu explique Todas as regras Do jogo Me digam Eu faço um vídeo Só explicando Como se brincar Com isso Mas é mais Uma das tradições Da festa Vamos agora Falar da comida Para a festa De Hanukkah E claro Para falar de comida A gente tem que vir Até aqui Até a minha Cozinha Já que o milagre De Hanukkah Ele acontece Com azeite A gente costuma Comer comidas Com azeite Óleo Comida frita E por isso A comida mais tradicional Se chama Suvganiyah Que é um tipo De sonho Delicioso Pessoal Recheado Para quem quiser Eu fiz a receita Aqui no canal Vou colocar aqui Em cima Para vocês Quem quiser Clique E olhem lá A receita também Além disso Tem latkes Que são as panquequinhas De batata Tem muita comida gostosa É nada dietético Mas muito gostosa Essa festa E além de a gente comer As próprias moedas De chocolate Depois de brincar A gente também come elas A festa de Hanukkah É uma das mais alegres Do ano Mais divertidas Tem tudo de bom A gente acende as velas Tem música Tem comida gostosa Tem diversão Então é uma festa Muito bonita E muito animada E eu desejo a todo mundo Hag Hanukkah Sameah Uma festa de Hanukkah Linda e iluminada Para todo mundo Se vocês querem acompanhar Mais do meu Hanukkah E do nosso dia a dia Aqui em Israel Vocês podem também Me seguir no Instagram Aline Guia em Israel Se inscrevam no canal Espero que tenham gostado E até a próxima Produtor de vários shows Produtor do show business Trabalha em vários locais De valor Locais de qualidade É um homem que desbrava E emprega todos os atores Que precisam do seu trabalho Um produtor musical É muito importante João Luz Evedo na tela E gente carioca hoje Vai chamar o João Luz Evedo Para apresentar os novos projetos dele E aí Cida Que bom Que bom estar aqui com vocês Mais uma vez No Gente Carioca Um programa que eu Sempre participei Com muito carinho Com muito prazer E assisto De sexta para sábado E depois indico também Os colegas Os amigos Quando eu recebo de vocês O link do programa Enfim É um programa que eu sempre prestigio E sou muito prestigiado Aqui por vocês E hoje eu trago novidades Quando eu sempre tenho Quando eu venho aqui Você sabe Se daquele programinha Mequetré Que a gente começou Em 2020 Lá naquela rádio Se transformou Num programa de TV Olha que maluquice Eu que tinha Que não sabia Nem falar no rádio Me convidaram Agora tem dois programas De TV O programão do João Que continua com o mesmo nome No mesmo formato É só que agora eu recebo As pessoas No estúdio No estúdio da TV Caroca da Gema E isso às sextas-feiras Ao vivo A partir das três horas E dentro desse programa Além de eu receber Convidados super especiais Eu ainda dou agenda cultural Porque as pessoas Ficam naquela Ah João Qual é a boa Qual é a boa Qual é a boa O que eu fazia No meu programão do João Enquanto rádio Eu agora faço na TV Caroca da Gema E nas quartas-feiras Eu tenho o privilégio De dividir um podcast Que a gente chamou De pode sim Porque vale tudo Pode sim Com o Hilton Abirriani Que porra Hilton Abirriani Que é maravilhoso É maravilhoso Eu conheci o Hilton Abirriani Com o Austin Rodrigues No Show da Madrugada Na Rádio Globo Eu conheci ele Ele dividia O programa O Show da Madrugada De meia-noite Às três da manhã Primeiro com o Austin Rodrigues Com a Paulinho O Austin saiu Entrou o João Ferreira Que é meu amigo particular Há tantos anos Há décadas Moro em São Paulo Sempre que eu vou a São Paulo Ele me prestigia Divulgando meus shows Meus espetáculos Eu encontro com ele Algumas vezes A gente se encontra Fora da rádio Porra E de repente Eu tô lá Já tô na quarta Ou quinta Semana Fazendo Pode sim Que nada mais é Do que um podcast Eu sentado na mesa Do lado do Wilton Abirian Recebendo o convidado Hoje A gente teve o privilégio De receber Porra Antônio Carlos Eu era moleque Morando ainda com a minha mãe Com a minha avó Eu ouvindo Antônio Carlos Aquela vinheta Antônio Carlos Adoro ele É a maior audiência do país Antônio Carlos Não é do Rio de Janeiro não É a do país É a maior audiência do país E o cara tava lá comigo No estúdio Batendo papo Ele até fala Que pela primeira vez Alguém pagou o pão com ovo Pra ele E fui rir o pão com ovo E é engraçado né Porra Como eu falei Ele é a maior audiência do Brasil Aí eu falei Vai tomar água gelada Eu falei Ah para com isso É frescura Pensa que o negão aqui Tem frescura Tem água gelada E bebeu Não tem essa E o cara é a maior voz do Brasil Uma voz maravilhosa Uma audiência do Brasil Sem frescura Sem nada É maravilhosa E aí E aí Como o cara é genial Ele falou Não Não tem isso não Sabe como é que eu faço Com a água gelada Eu coloco na boca Aí fica na boca Até ele esquentar E aí depois eu bebo Falei Ah então tá Vou fazer isso também Mas enfim Uma figuraça Semana passada A gente recebeu Um Dois convidados Super especiais também Um deles é o ator Que está em cartaz Com a peça Ao meu Ao meu amigo branco E aí a gente falou Sobre racismo Foi um programa Muito interessante No primeiro A gente recebeu O Jorginho do Império Semana que vem A gente vai receber O garotinho O verdadeiro garotinho Que é o José Carlos Araújo A gente hoje já fez Contato com o Dudu Nobre Enfim A cada semana A gente levando Um cara bacana Para bater papo com a gente Então o programinha Que a gente começou Mecaetrefe Lá na rádio Hoje a gente tem Um programa de televisão Que é o Programão do João Pela TV Carioca da Gema E esse podcast Que se chama Pode Sim Porque vale tudo Vale desde assunto racismo Vale levar Cantor Cara do rádio Cara da música Cara de shows E é um privilégio Estou lá Estou lá Entendeu E é muito legal Então a novidade Agora desse final de ano É eu estar participando Estar encabeçando Esses dois projetos E que eu considero Bem legais No caso Do Programão do João Eu tenho a possibilidade De levar colegas Pessoas que eu conheço E também Quando eu não conheço Eu chamo da mesma forma Com certeza Por exemplo agora Sexta-feira Eu Além da Ana Condesa Que esteve aqui com você Eu estou recebendo Anselmo Vasconcelos Anselmo Vasconcelos Está fazendo 50 anos de carreira Ele vai estar lá comigo De 3 às 5 da tarde Vou estar recebendo A Patrícia Pinho Trabalhou comigo Na produção De Rock Santeiro Em 96 Aí A gente se esmarrou Várias vezes E tal Ela tinha mudado de profissão Agora voltou Como produtora do Anselmo Então vai estar Anselmo Vasconcelos Patrícia Pinho E Ana Condesa Semana que vem A gente vai estar recebendo A presidente Do Teatro Municipal Do Rio de Janeiro Maravilha Entendeu Semana passada A gente recebeu O tenor Daquela obra Vocês devem ter ouvido falar Latra Viata Sim, claro Entendeu O tenor O cara O mais O mais top Do top Do top Enfim A gente está conseguindo Levar pessoas bacanas Semana passada Eu levei O Sandro Graça Que está em cartaz Com o espetáculo No CCBB Levei o Melo É que está em cartaz Com Caramba Não tenho que falar rápido Mas da Elisa Musical Ele faz o personagem Do Lenny Daly Que é maravilhoso Leandro Melo E levei quem mais Levei mais O Sandro Leandro Há quanto tempo Você está com esse Começou? Não tenho um mês É agora É notícia nova Então tem muita coisa Para contar Teria que ter dois programas Até três Mas não tem Mas enfim João Nosso tempo está estourado Ótimo E hoje a gente Fica por aqui Na verdade eu vim aqui Para trazer Vladimir Cabanas Malu Garcês Anacondês E ver vocês Ver vocês aqui No Novo Bazar Que eu adorei Tem tudo a seu tipo Né Malu? Tem de tudo Tem de tudo Tem de tudo Adorei Então a gente fica por aqui Agradeço a sua presença Eu que agradeço sempre E vocês não trocam de canal não Porque tem muita coisa E bom Natal né Cida Bom Natal para quem fica Não mas ainda tem mais Não mas é o meu Bom Natal para os espectadores Ah com certeza Ninguém está satisfeito Com uma gordurinha Mais um quilinho Pois é Mas Eduardo Perini Dá essa receita para vocês Querem ver? No Gente Carioca A gente nunca está satisfeito Com o corpo que a gente tem A gente olha no espelho Hoje eu estou mais magro Estou mais gordo Tenho barriga Não tenho Envelheci Então você tem que procurar Um nutricionista Do que late Desse meu amigo aqui do lado Eduardo Perini Que tem um nome na praça E sabe tudo Eu estou gordo ou estou magro? Está magrinho Elegante Como sempre né Agora uma pergunta Me tira o espectador Aparecer numa barriga Certo Não faço ginástica Não faço academia Não faço academia Mas tenho uma vida muito agitada Certo Agora Ando na praia Só Quando posso de manhã Sozinho Não falo com ninguém Querem parar Eu fiz o que eu não vejo Aquele ritmo Isso adianta Tem que ter uma dieta especial Olha Você falou que apareceu Uma barriga Não tinha Então vamos lá Você não tinha uma barriga Existe algo chamado Visceropitose Que são as nossas vísceras Os nossos órgãos Ao longo do tempo Ao longo da idade Eles vão pesando E vão descendo Vão formando uma barriga Todos nós Homens e mulheres Sofremos desse processo De visceropitose Nem sempre tudo É em função de exercício Ou dieta Então assim Pra resolver Visceropitose Trabalhar bem O abdômen A região abdominal Através de exercício físico E tal Postura Postura é muito importante Vamos pra frente Barriga vai pra frente Vamos pra trás A barriga já automaticamente Então assim Respiração Respiração Treino de abdominal E postural Isso já resolve Bastante Agora vamos pra parte Da dieta Da nutrição De repente Você está com algum Acúmulo de gordura Nessa região E você pode até Ter assim Gordura visceral Talvez Mesmo sendo magro Dependendo do estilo De vida Dos alimentos Que você escolhe Pro seu dia a dia Você sim pode desenvolver Uma gordura visceral Que é aquela gordura Nos órgãos Que não é uma gordura Muito interessante De se ter Então Dieta E atividade física O resultado Nosso corpo Vai se dar Em torno de 60% Da dieta 40% Da atividade física Qual atividade física? A que você mais gostar O Rio de Janeiro É uma academia A céu aberto Maravilhosa Claro que se você não tiver Um arrastão Passando na frente Depois de um domingo De praia Que é o que a gente Está vivendo aqui Nessa cidade Infelizmente Ela poderia ser Mais maravilhosa Ainda do que ela é Mas não é Então assim Atividade física Se você gostar Mas eu aconselho Sempre A gente A partir de 35 anos 40 anos Pelo menos 3 vezes a semana A musculação Exercício de contra resistência Agora eu tenho Ido muito naquele caminho Álcool e pizza Ai a barriguinha aí Olha a barriguinha aí Explicando aí Vou confessar Porque eu tenho Os amigos do copo Do café da manhã Sim Mas os amigos da solidão Senhoras Do bairro Vamos aqui Vamos aqui Na restaurante Que tal? X? Vou Aí no dia seguinte Chego em casa Né? Às vezes Se não teria um trabalho noturno Meu trabalho às vezes é noturno Ou sempre noturno Né? Hoje por acaso Foi diurno Grava em outros lugares Hoje Mas sem geral É um trabalho noturno Porque é teatro É palco É apresentar show Então você fica Tem um estressezinho Tem ansiedade Então o dia que você não vai Você vai tomar seu chope E esse pessoal gosta de entornar E você vai junto, né? Ninguém é alcoólatra É claro que não Mas a gente se sente bem Aquela pizza E aquele álcool Que é o chope Aquela relação social Que a gente tem Com a comida Mas sai lá feliz Vai pra casa Na hora de dormir Tá com sono Já vem o estresse Do dia seguinte Da bagunça De Copacabana Então Eu confesso Que a partir disso De um tempo Que eu não fazia Esse estilo de vida Mas sentia muito solitário Porque eu moro sozinho Sentia muito solitário Da noite Essas pessoas Com esse estilo de vida Estão apagando Essa solidão É Ou aparente O que vai reger A nossa vida A nossa saúde O nosso padrão alimentar Você pode perfeitamente Ter durante a semana Um padrão alimentar excelente Fazendo escolhas inteligentes Escolhas certas Para que você não promova Algo chamado Inflamação sistêmica No seu corpo Isso origina no seu intestino E se dá através De escolhas erradas Desde o café da manhã A inflamação sistêmica Ao longo dos anos Às décadas De forma silenciosa Ela acaba se transformando Na inflamação crônica Que é a própria doença Instalada Então para você Curtir a vida Tomar um choppinho Comer uma pizzazinha Liberado Na sexta noite Ou no sábado da noite É importante Que nos outros dias da semana Você realize Um padrão alimentar Saudável Para o seu biotipo Para a sua idade Para as suas atividades Então se você tiver Um padrão Alimentar saudável No fim de semana Você pode comer um cheeseburger Você pode comer uma pizza Você pode tomar o chopp Lá com os amigos Com as amigas Que não vai ter problema Agora vamos lá Para a questão do chopp Que você está tomando E comendo uma pizzazinha junto É péssimo para você Juntar álcool Com o carboidrato Porque o álcool Já aumenta a glicemia do sangue O açúcar no sangue E o carboidrato Aumenta mais ainda Então você tem Dois hiperglicemiantes Atuando junto O ideal É você Tomar o choppinho Mas acompanhar Com uma proteína Um filézinho De filé mignon Vai ser uma boa combinação Mesmo porque a proteína Ela demora A digerir E ela vai baixar A glicemia do álcool Então eu acho que você Poderia acompanhar Os amigos As amigas É fundamental O social Estar junto Com as pessoas Que gostam da gente Mas você podia fazer Uma escolha Mais inteligente Para acompanhar A galera Tomar o choppinho E pedir lá As escasinhas De filé mignon A ciência está mudando Eu sou da época Que é um ovo por semana Todo dia eu como dois ovos Há uns anos atrás Esse cara está com colesterol Lá em cima E não está Então Essa mudança toda O que vai ser daqui a uns anos? A vida da gente Até 72 anos Isso era 72 anos Era o limite Agora já é 75 Então Já está aumentando um pouquinho Então Eu já estou no lucro Eu estou no lucro Então eu fico pensando Ah Vou fazer aquela dieta Que eu não como carne Estou falando de mim Deve ter muitos telespectadores assim Eu não como carne Não posso isso Não posso aquilo Sou um chato Aí já liberei um pouco O negócio da dieta De não pode Não pode Não pode Claro Eu tenho minha cenoura Isso eu faço E eu cozinho para mim sozinho Eu tenho tempo E gosto Diferente Na rua Assim só socialmente Noite Então Como eu te falei Como mudou A maneira de ver A maneira da ciência A maneira Dessa parte de saúde Mudou totalmente Cara Eu fico assim Daqui a alguns anos Não devo estar mais aqui O que vai acontecer? Vai poder tudo Então Uma pergunta Daqui a alguns anos Vai ser uma viagem Se eu começar a falar aqui Vai ter que botar Um capacete de alumínio Para seguir Vamos falar Vamos falar de hoje Então A gente chega hoje A 72 anos Muito melhor Do que chegava No passado Porque Eu por exemplo Eu tenho 54 anos Eu me lembro Quando eu estudava Eu vi a foto lá Do Dom Pedro II Ele era um velhinho Um velhinho E ele tinha 52 anos Dom Pedro II Naquela foto lá Terrível Da velhice dele Um senhor Um senhor Dois anos mais novo que eu Olha só Como é que a ciência mudou E a gente A gente está caminhando Para algo que se chama Longevidade Uma dieta Que faça Com que você viva Mais e melhor Isso se traduz Em longevidade Infelizmente Existem esses Esses modismos Na dieta E cada verão Surge um modismo Então nós já temos Os modismos surgindo agora A gente pode falar Sobre isso daqui a pouco Mas vamos voltar Para a história do ovo Que não podia Mais dois ovos por dia Nossa Não pode de um por semana Isso era completamente equivocado Minha mãe falava isso Completamente equivocado Que loucura Mas era mídia Não era? O que que era? Não, não era mídia Foi o Senado Norte-americano Através Através De uma reunião Que eles fizeram lá Uma reunião política Onde não participou Nenhum cientista Nem da nutrição E nem da medicina Realizada nos anos 60 Em que eles chegaram A conclusão Que eles precisavam Fazer algo Porque as pessoas Estavam morrendo do coração É óbvio que as pessoas Estavam morrendo do coração Porque elas estavam vivendo mais Elas estavam passando 50, 55 anos Vem doenças cardiovasculares Nessa fase Mas eles chegaram A conclusão Essa comissão política Montada no Senado Norte-americano Nos anos 60 Que o culpado Pelos ataques cardíacos Era o colesterol E o grande culpado Era o ovo Era a manteiga Então formaram Uma pirâmide alimentar Muito equivocada E que até recentemente A gente seguia E muitas pessoas Ainda seguem Essa pirâmide Completamente equivocada As pessoas Que estudam Um pouquinho mais Já jogaram Já amassaram Esse papel Que essa pirâmide Já jogaram Lixo há muito tempo Que era aquela base Da pirâmide Que vinha com Seis porções Diárias Ricas em carboidratos Como pães Você imagina Você comendo Macarrão Seis vezes por dia Pão Seis vezes por dia Mas foi o que aconteceu Com a humanidade Você demonizou As carnes Demonizou O ovo Demonizou A gordura saturada Esse animal Como a manteiga E você glorificou Carboidratos E açúcares Quem lucrou com isso? Indústrias como a Kellogg's Por exemplo O Tigre Tony Você começou a comer Comida de criança De manhã Sucríos Açucarados Iogurts Cheio de açúcar De manhã Aqueles cafés de manhã Que eram pão Com geleia Não acabou bem A gente chegou agora Em 2023 Com uma epidemia De obesidade No mundo Uma epidemia De diabetes Adquirido tipo 2 Epidemia De pressão arterial alta Alguns cânceres de cólomo Que surgiram Doenças Que há 80 anos atrás Não existiam Nos anos 50 Praticamente Ninguém Tinha diabetes Tipo 2 E por que Que hoje a gente vive A epidemia do diabetes Porque nós estamos Fazendo algo Muito errado E esse algo Muito errado Ele está entrando Por nossas bocas E nós fazemos Isso diariamente Baseado em conceitos Completamente equivocados Que a indústria Financiou E lucrou com isso E continua lucrando Porque essa indústria Alimentista Ela é controlada Por grupos Que controlam A indústria farmacêutica Ele adoece E te vende o remédio Capite Aí vem aquela pergunta O cara Tem que comer Ômega 3 Já ouviu falar Tem Ômega 3 é ótimo Salmão E sardinha Até lata de sardinha Eu acho uma delícia Os dois Olha Salmão Pode ou não pode O salmão Ideal É aquele salmão Caríssimo Que vem das águas Congeladas Geladas Rosado Do Atlântico Norte É todo salmão É laranja Eu vou explicar A diferença Esse salmão Original Riquíssimo Em ômega 3 Ele vem lá Do Atlântico Norte Das águas geladas Ele se alimenta de crio O salmão Tem a carne branca Mas o crio Tem carotenoides Que transforma A carne do salmão Em laranja Aí o que se faz Produz esse salmão Em fazenda No Chile E você dá ração Colorida de laranja Então esse salmão Que a gente consome Que é caro Mas não é tão caro Como salmão selvagem Ele não é rico Em carotenoides Ele só tem uma carne Laranja legalzinha Para a gente comer O peixe mais rico Em ômega 3 É a sardinha E por que isso Do ômega 3 O ômega 3 Comprovadamente Tem a ação inflamatória Que atua Nas nossas veias E artérias No endotélio Na parte de dentro E o ômega 3 É importantíssimo Para a formação De bainha de mielina Nos nossos neurônios Que vão fazer Ligações sinápticas E quanto mais Ligações sinápticas Você tiver Menor a incidência De Alzheimer Olha como tudo se encaixa É por isso que Eu nutricionista Eu falo Faça a escolha certa No seu dia a dia Tenha um padrão alimentar Saudável E a vida vai sorrir Para você Agora uma pessoa Da outra geração Eu tenho um avô Tinha um avô Então Remédio Não era Remédio Não tinha A palavra remédio Para ele não existia Não tomo remédio nenhum A cachaçinha Vodka Que ele era Russo Gostava de vodka E a média Não foi médico nenhum Quase 100 anos Meu pai foi embora Com 75 Cheio de remédio Então Cada estrutura É uma estrutura Não é isso? É uma pergunta Ele era russo Rússia é ruim de morrer Ele veio de lá O cara enfrenta aquele inverno Lá Não morre fácil não O cara não tomava um remédio Era contra médio Contra tudo Esse conceito Ele ria da gente Esse conceito De remédio Também Ele está equivocado Aqui no ocidente A gente Chama de remédio O medicamento Mas por que o medicamento Tem que ser o remédio E por que o remédio Não pode ser meditação Por exemplo Por que o remédio Não pode ser 2 litros e meio 3 litros de água Tomadas diárias Todo dia Ou meia hora de sol Que vai produzir vitamina D Vai produzir GH Vai fortalecer seus ossos Então isso tudo é remédio Por que o remédio Não pode ser uma dieta Alimentar Balanceada Cheio de alimentos Anti-inflamatórios Então Esse é o verdadeiro remédio Esse é o remédio Que os gregos Os antigos gregos Falavam E a gente acha Que remédio Tem que ser um medicamento Que a indústria farmacêutica Te vende É porque a gente Medicalizou a vida A gente quer a solução Para tudo Dentro de uma cápsula Dentro de uma vacina E não está A solução não está aí Isso é só paliativo Isso é algo Que você usa Naquele momento Para combater um efeito Mas e a causa Se você não combate a causa E fica só usando medicamento Para combater um efeito Todo medicamento É contraindicação Aí você vai combater Aquele efeito Mas vão surgir outros efeitos E a causa Para continuar lá A inflamação Que eu te falei A inflamação crônica A doença É por exemplo Você sai de cena Sai de um show Sai Você vai jantar Você vai fazer uma dieta É muito difícil Você está Suou horas ali Gastou a cabeça Usou todo o teu know-how De levantar um público Você acaba abusando Você acaba Vê aí Entendeu? Vê o filé mignon Com batata frita Sei lá Que é uma delícia Batata frita Não pode Tudo não pode Pode sim Filé mignon Com a batata cozida Por que a batata Tem que ser frita? Porque é mais gostoso Está vendo? Olha só Com molho de tomate Pode molho de tomate Também Porque não Tem que saber compor Olha Ele é um papo Para uma hora e meia De programa Pois é Uma hora de programa Eu acho que Eu volto aqui depois Volto sim Pode de vez em quando Vem a gente Porque vamos ter Muitas perguntas Para você É claro que vamos ter Várias perguntas E nós temos Várias pessoas Com Não são problemas Cada um quer emagrecer Quer engordar Tem a doença Do corpo perfeito É uma doença Eu não tenho isso Minha geração é outra Mas eu não O corpo perfeito Não existe É Não tem tanquinho O meu tanquinho Está furado E aquela galera Que tem tanquinho E tal Que aparece na internet No instagram Ali é tudo fake Não é de deus Não Já viu mulher Fazendo ver tanquinho Isso não existe Eu vejo O ombro mais largo Do que o seu Vejo na rua Tem um monte Há uma deformidade Nisso Já é demais Também É Me avisa antes Para não chegar Nessa deformidade Não Você está Pô perfeito Solteiro Casado Casado Uma filha Vai fazer 23 anos Agora Nutricionista Também não Nutricionista E está fazendo Como de tudo Não 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 A gente Na casa É regrado Há anos Eu comecei a fazer dieta Há 18 anos Comecei a fazer musculação Há 17 anos Não parei mais Que bom Que bom É Agora por exemplo Eu tenho médicos Vários A gente tem Amigos 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 Que me tratam Olha Às vezes precisa Um pouquinho de gordura Fernando Para com o exagero Pode comer um açúcar De vez em quando Deve né O pão de forma integral Tem também farinha Se for olhar Também tem O integral Sem farinha Não faz pão Sem farinha de trigo Não faz pão Então não existe Aquela coisa perfeita Aquela coisa Só integral Só isso e aquilo Eu sempre mantive esse corpo Agora a gordurinha veio Você já me deu Você já me deu a dica toda O que tem que fazer Mas A gente tem que viver né Viver Eu acompanho seu trabalho Desde a época da televisão Das novembro Você sempre foi um cara magro Elegante Tudo É É cheio de mulher na vida Naquela época É muito bom né Porque eu riso Ah sim Bom É um prazer conversar Com um nutricionista Que Não é a favor do corpo perfeito O corpo normal né O corpo normal O corpo saudável O que que é perfeito Não existe Você vê agora Já existem né Até amigos nossos Estão fazendo Desfile das gordinhas Claro É Modelo Deixa as gordinhas Serem felizes É Modelo Não podia ter excesso de peso Comissária de voo também né Tinha que ter peso e altura né É limitado né Era limitado Então Foi muito de Varig Eu me lembro Varig Varig Só mulher linda na Varig né Pois é Como Cida Moraes né Claro Bom Quer dar um telefone de contato Você tem consultório Como é que funciona Manda o zap Prefixo 21 99999976026 Se ligar não atendo Se mandar zap Eu atendo super feliz Na hora Respondo Eu atendo aqui em Ipanema No consultório Pois é Gente Carioca Sempre trazendo gente Da melhor qualidade E um experto no assunto Tratar do seu corpo Da sua família Não coma tudo Ligue primeiro pra ele Ele vai dizer O que é bom E o que é ruim Obrigado Boa noite Você é gente carioca Obrigado você Resc É isso Gente Carioca Daqui a pouco volta Não troque de canal E assim chegamos ao final Sempre com novas novidades Estamos em todas As redes sociais Canal 6 da NET Sexta pra sábado Meia noite TVC Não há o que errar Sempre um programa lá Novo E up to date Eu que no teatro No teatro Miguel Falabella Vocês vão ver em breve Que grande showzaço Com grandes artistas Pela ação social Para o retiro dos artistas Fiquem com a gente Sempre Gente Carioca É o primeiro lugar Mais de sexta-feira Deus te ouça Cabo frio Paquetá Jacarepaguá Esse é meu bem